Olha como é que ela tá, gata quer dançar Quer ir pra bala, pode, quer se acabar Olha como é que ela tá, gata quer dançar Vem descendo e vem subindo pra me provocar Olha como é que ela tá, gata quer dançar Quer ir pra bala, pode, quer se acabar Olha como é que ela tá, gata quer dançar Vem descendo e vem subindo pra me provocar Hoje ela tá preparada, hoje ela tá decidida Terminou com o namorado e ligou pras amigas Partiu pro baile funk e não quer compromisso Onde chega rouba a cena e ela sabe disso Ela tá cansada de esperar ele em casa Altas madrugadas, hoje ela vai pra balada Ela tá cansada de esperar ele em casa Altas madrugadas, hoje ela vai pra balada Olha como é que ela tá, gata quer dançar Quer ir pra balada e quer se acabar Olha como é que ela tá, gata quer dançar Vem descendo e vem subindo pra me provocar Olha como é que ela tá, gata quer dançar Quer ir pra balada e quer se acabar Olha como é que ela tá, gata quer dançar Vem descendo e vem subindo pra me provocar Olha a melodia E quando bebe fica louco e não quer mais saber Vem descendo e vem subindo até o amanhecer E quando bebe fica louco e não quer mais saber Vem descendo e vem subindo até o amanhecer Olha como é que ela tá, gata quer dançar Olha como é que ela tá, gata quer dançar E quer se acabar Olha como é que ela tá, gata quer dançar Quer ir pra balada e quer se acabar Olha como é que ela tá, gata quer dançar Vem descendo e vem subindo pra me provocar É isso, Tom Produções é de verdade Cada vídeo é uma celebridade Ha, 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 ha Olha como é que ela tá, gata quer dançar